Ficou confirmada a ineficiência do Estado, o Ministério do Trabalho, os órgãos fiscalizadores, porque em pleno atividade econômica em alta, nível de desemprego baixo, que foi nos dois últimos anos, o Brasil gastou com o seguro-desemprego 48 bilhões de reais. Para se ter uma medida do que isso significou, é que no mesmo período o governo estava aplicando num dos programas sociais mais relevantes que tem e que nós defendemos, que é o Bolsa Família, 24 bilhões de reais. Ora, como é que você vai justificar essa diferença? Numa hora de pleno emprego, um volume tão expressivo de dinheiro colocado no desemprego. Alguma coisa errada estava acontecendo. E o governo, pela ineficiência que teve na fiscalização, agora está penalizando o trabalhador. Então, nós, essa semana, votamos aqui no Senado a regulamentação do trabalho doméstico. E nós incluímos a segurança e ao direito do trabalhador doméstico o seguro-desemprego, em qualquer circunstância. Então, nós temos que agora rediscutir aqui a matéria. Sei que a Câmara aprovou o projeto que o governo, como o governo, queria, mas nós vamos aqui também ampliar a discussão sobre ele.